Alô meus queridos amigos de todo o Brasil, aqui é o Thiago Moraes, o rei da sanfona, tá tudo bem com você, comigo tá tudo bem. Olha, antes de falar dessa sanfona aqui, eu vou te falar da rifa, tá? Tá rolando uma rifa, dá um escandale 120, uma pé de bode, oito baixos, quem ganhar leva as duas sanfonas. Um número é 60 reais, dois números 100 reais, cinco números 200 reais, dez números 350 reais. É só você mandar o pix pra mim, 32 999 36 0003, que você vai estar participando, beleza pura? Sorteio é dia 10 de novembro, num domingo. Beleza, presta atenção no que eu vou te falar. Tá, eu não vendo sanfona nova, só vendo sanfona antiga, que foi revisada. Detalhe estético tem, detalhe estético tem, detalhe existe, tá? Por melhor que o instrumento seja, por mais novo que o instrumento seja, existe algum detalhe, tá? A gente vende acordeon, 90 dias de garantia, não te dou garantia de detalhe estético. Ah, tem um arranhado aqui, não te dou detalhe, não, porque antes de você comprar, você pergunta tudo, eu vou te mandar o vídeo da sanfona e vou te mostrar detalhe por detalhe, certo? Pra que fique bem claro e fique bem entendido. Porque a gente trabalha com instrumento antigo. Então eu te garanto pressão de fole, te garanto afinação, te garanto funcionamento, mecanismo, tá? Isso eu te garanto. Mas detalhe estético, pode acontecer alguma coisa que eu vejo de um jeito, na câmera tá de outro e você vê de outro. Mas eu te mostro tudo. Antes de comprar, eu te mando o vídeo, te mostro os detalhes. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta antes. Pra que fique bem claro, beleza? Essa sanfona aqui é uma escandale 80 baixos. Se você quer uma sanfona nova, você não compra essa sanfona. Vou ser sincero pra você. Porque ela não tá novinha, tá? Talvez a luz, o jeito aqui, você tá achando que ela tá novinha, ó. Coloquei uma luz brancona aqui pra você ver agora, ó. Por que, Tiago Moraes? É o seguinte, essa sanfona, eu comprei ela, eu achei que ela tava de um jeito, ela tava de outro. Seja sincero. Eu, quando compro sanfona, ainda consigo me enganar. Eu, com todos esses tempos. Já pensou se você comprar sanfona de qualquer um? Então, pior ainda. Essa sanfona aqui, vou te mostrar ela todinha, pra depois tocar, pra depois falar preço. Então, pra que não reste dúvidas, tá bom? É uma escandale 80 baixos, série ouro. Essa sanfona era vermelha. Eu troquei o celuloide dela. Fiz a tampa. Limpei o teclado. Fiz sapatilhamento. Fiz fole. Fiz tudo que você pensar nela, eu fiz. Mas não ficou 100%, sim. O funcionamento ficou 100%, mas o estético não ficou 100%. Vou ser sincero, tá? Tô sendo sincero pra você, tá bom? Como assim, Tiago Moraes? Que eu tô vendo só bonito. Eu sei lá, o fôlego eu não achei que ficou bonito do jeito que deveria ficar. Aqui, ó. Esse botão aqui no sol, tem um desgastezinho, tá vendo? No espelho. Isso aqui, ó. Eu troquei o celuloide. Tá bonito aqui, ó. Tá bonitão, tá vendo? Tá bonito, tá vendo? Aqui, ó. Coloquei esse detalhe aqui. Coloquei esse detalhe super, tá? Aqui na tampa, cá em cima. Vamos ver se foca aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um detalhezinho aqui, no encaixe. Você consegue entender? O que eu tô te falando, ó. Na tampa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui no celuloide, ó. Tem umas marquinhas. Tudo que podia... Engraçado, assim, esteticamente. Todo detalhe que poderia dar, deu. Vou ser sincero, tá? Então, ela tem uns detalhes. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma marquinha. Aí, o seguinte. Eu vou pegar um trem que tá funcionando. Desmanchar pra fazer de novo. Eu não vou. Não vou. Eu vou te dar um desconto nela. Você vai ficar com a sanfona bonita. Ela é bonita. Não vou falar que ela é feirão. Olha que sanfona apresentava. Certo? Sanfona funcional, ó. Oh! Uma 80 Desse jeito aqui eu peço 10 mil reais e vendo Na hora Porque é linda Você olha aqui, bateu o olho, é linda Mas eu vou fazer ela por 8 mil reais 2 mil reais de desconto 8 mil reais, frete grátis Correia nova, tá vendo Do jeito que tá aqui Ela é bonita Você bateu o olho aqui Você tá tocando num lugar, ninguém vai ver isso Agora Se você é aquele cara Detalhista, resumindo Chato, você não compra Porque você não vai agradar Dependendo Ah, eu quero um trem de relíquia Não, essa aqui não ficou desse jeito Tô sendo muito sincero Mas o som dela é muito bom Não, essa aqui não é muito bom Esse é o master dela. Esse aqui é o basson dela. Tá vendo? Ela é boa. Não tem o que falar. O bandoneo. Aqui é o master. O bandoneo. O bandoneo. O bandoneo. O bandoneo. Aqui vem o violinho dela. O bandoneo. O bandoneo. O bandoneo. O bandoneo. O bandoneo. O bandoneo. Aqui vem o clarinete dela. O bandoneo. 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 O bandone. beleza pura, tá entendido? ficou bem claro, bem explicado então é isso aí esse acordo de 8 mil reais frete grátis pra qualquer lugar do Brasil ficou bem explicado, o funcionamento dela é bacana a pressão de folha, bacana tá vendo? não tem problema nenhum o negócio é o detalhezinho estético, beleza? você vendo assim tá bonito tá bonita, mas se você for caçar você vai achar alguma coisinha eu vou te mostrar tudo antes de comprar tranquilidade total, achei que ficou bem claro assim, ficou bem explicado e obrigado carinho obrigado audiência, de sempre pensou em comprar um acordo de ontem, liga pra mim, 32 999 36 0003 e antes de comprar, tire todas as suas dúvidas, que as vezes eu acho que eu falei um treinconcê e não liga, fala e compra tendo a certeza beleza do que você tá comprando beleza meu querido? fiquem com Deus, fiquem na paz abraço